O motorista avança o sinal e causa acidente na avenida Olívio Francisquino. Era por volta das 11 horas da noite, quando o condutor, ainda não identificado, avançou o sinal vermelho. Suspeita-se que essa caminhonete, ao tentar desviar, colidiu contra este ônibus. Um acidente envolvendo um ônibus municipal e também uma caminhonete S10, deixou a avenida Olívio Francisquino na noite deste sábado interditada. Um terceiro carro, possivelmente causador do acidente, um Corsa, fugiu do local. A família que estava nesta caminhonete, que vinha de uma festa, ficou assustada e ninguém se feriu. Música Música Música